O presidente da República, Michel Temer, afirmou durante o discurso no almoço de fim de ano dos oficiais generais das Forças Armadas que o governo está enfrentando de frente os problemas econômicos. O nosso compromisso é desatar os nós que tem comprometido nosso crescimento econômico. Não há mais espaço, meus senhores e minhas senhoras, para feitiçarias. Emprimir dinheiro, maquiar contas, controlar preços, estamos tratando de resolver nossos problemas de frente. Se não o fizermos agora, vou expressar, usar uma expressão popular, o Estado quebra. Se não promovemos as reformas que são inadiáveis, ficaremos presos no atoleiro da irresponsabilidade fiscal. Durante o evento, no Clube Naval de Brasília, o presidente defendeu ainda a exclusão dos militares da reforma da Previdência. A proposta do governo, que tramita no Congresso Nacional, não prevê mudanças na aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas. Nós mandamos, por exemplo, o projeto da reforma previdenciária, naturalmente excluindo os militares, porque há uma correlação lógica entre o fato da separação e o fato que leva a separar. Portanto, estamos constitucional e juridicamente corretos. Como de resto, terei sempre olhos e ouvidos para as questões, como você chamou, de funcionais. Não é que atinja e alcança um amplo espectro em relação às Forças Armadas. Até porque a defesa é um dos fundamentos do Estado Democrático e de Direito. Também presente na cerimônia, o ministro da Defesa, Raul Júguema, fez um balanço das ações do Ministério neste ano e também defendeu a exclusão dos militares na reforma. Não se trata de privilégio, muito pelo contrário. Só cabe falar de privilégio quando os envolvidos estão em mesmo pé de igualdade e a uns é concedido de forma arbitrária algum diferencial. No caso dos militares, entretanto, suas funções, responsabilidades, riscos, compromissos e regime de trabalho não podem ser comparados a outras categorias e situações. O evento reuniu oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. O comandante da Marinha, Eduardo Barcelar, destacou durante o seu discurso a importância dos militares no desenvolvimento do país. A principal razão da existência das Forças Armadas é a defesa da pátria e é para esta missão que nossos maiores esforços e preparos estão orientados.